Presídio Santa Augusta aqui em Criciúma. Olha, nos últimos dias, não só o Presídio Santa Augusta, como outras unidades prisionais de Santa Catarina, tem passado por alguns protestos, né? Familiares de presidiários, familiares de internos, tem vindo até a frente dos presídios para manifestarem que eles desejam, de fato, visitar os seus familiares que estão lá dentro. Pois o governo do Estado resolveu se pronunciar a respeito deste assunto, a respeito desta situação, enquanto você vai conferindo as imagens do Presídio Santa Augusta nessa tarde tranquila de sexta-feira. O governo do Estado colocou uma carta aberta, uma nota, dizendo que a Secretaria de Administração Prisional tem fornecido estrutura para que os internos se comuniquem com os familiares. A suspensão das visitas de familiares aos internos do sistema penitenciário e socioeducativo catarinense tem gerado várias manifestações por parte das famílias, né? Que protestam pela falta de contato. Segundo informações da Secretaria de Estado da Administração Prisional, em carta aberta, em nota, ela alegou que tem fornecido toda estrutura para que os internos mantenham uma comunicação frequente com os familiares por meio de ligações, e-mails e até mesmo através de videochamadas. Segundo informações, então, videochamadas estão sendo feitas aí bastante vezes ao longo da semana para que os familiares possam ter esses contatos aí com os internos. Segundo informações ainda, o momento atual exigiu essa readaptação das rotinas, assim como tem ocorrido em outros diversos setores da sociedade e do serviço público. Essa carta aberta chama atenção ainda para a importância da compreensão e do olhar voltado para o todo, para o coletivo e para o principal objetivo, que é preservar as vidas. No documento, a Secretaria alega que a suspensão das visitas sociais presenciais, assim como outras ações, constroem um conceito de muralha sanitária no entorno das unidades. ou seja, né, uma questão de fato de manter as unidades prisionais seguras. Vale lembrar que até recentemente tivemos vários casos aqui mesmo, no Santo Augusto, onde você confere as imagens, e depois todos foram curados, né, e agora está sem caso nenhum, né, não há caso de coronavírus dentro do presídio de Santo Augusto, mas recentemente tivemos vários. Então o medo, de fato, segundo informações da Secretaria, é que se liberar as visitas, de fato aí podemos ter novamente um grande surto de coronavírus nos presídios do Estado de Santa Catarina. Ainda além de afirmar nesse documento que tem garantido aos internos o acesso às assistências básicas, a Secretaria garante que tem disponibilizado toda a estrutura nas unidades, equipamentos, né, redes, serviços necessários para atender aí o contato e a comunicação entre internos e familiares, disponibilizando e-mails, visitas virtuais por videochamadas, ligações telefônicas, também para o caso daqueles familiares que não dispõem aí de internet. De acordo ainda com a Secretaria, já foram realizadas mais de 46 mil visitas virtuais e foram trocados quase 82 mil e-mails. Além disso, o número de visitas virtuais, ele está aumentando aí gradativamente a cada mês com a adaptação das unidades a essa nova rotina. Tem investimentos, então, nas unidades prisionais para que as pessoas possam se comunicar através da internet. Em nota, a Secretaria ainda ressaltou que tem reforçado o quadro de profissionais de saúde, aumentando os atendimentos aí aos internos. Então, essa é a informação. Recentemente, até mostramos na programação da RTV essas manifestações de familiares aqui mesmo. Vários familiares vieram aqui na frente do Presídio Santo Augusto, familiares que tiveram também em outros presídios do Estado de Santa Catarina, exigindo visitas. A Secretaria acabou se pronunciando a respeito desse assunto, dizendo que não tem como, as visitas não serão liberadas para manter, de fato, a questão da saúde dentro dos presídios, para não haver um surto de coronavírus no presídio, pedindo paciência aos familiares e garantindo que aqueles que ainda não tiveram esse contato direto com os seus familiares ali dentro, através da internet, através de um telefone, isso deve acontecer também nas próximas semanas, porque presídios que ainda não estavam adequados a essa situação estão sendo adequados, investimentos estão sendo feitos, mas visitas mesmo, por enquanto, somente virtuais.